No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, 29 de junho de 2018. E hoje é o dia do pescador. E o dia da telefonista. Estes são os destaques desta sexta-feira. Tribunal de Contas do município do Rio conclui que ex-prefeito Eduardo Paes não deixou o déficit para Marcelo Crivella. Tarifa de água na CEDAI será reajustada em 5,93% no estado do Rio de Janeiro. Decreto que reserva 30% das vagas de estágio na Administração Pública Federal a estudantes negros é assinado. Ministério da Educação terá novo sistema de exames que vai passar a avaliar creches em 2019. Erupção do vulcão fecha três aeroportos na Indonésia e aferta 446 voos. E a União Europeia fecha acordos sobre migração após horas de negociação em Bruxelas. Em reunião realizada nesta quinta-feira na Secretaria Municipal de Transportes do Rio, não houve nenhuma definição em torno da pauta de reivindicações apresentada pelos motoristas de transporte alternativo. O encontro foi agendado após a paralisação realizada pelos motoristas de vans no dia 19 deste mês. De acordo com o representante do Movimento em Defesa do Transporte Alternativo, Vitor de Souza Rodrigues, uma nova reunião foi agendada para o dia 11 de julho. Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes informou que os secretários de ógenes dantas e técnicos da pasta participaram da reunião, na qual foi recebida a pauta com as reivindicações, necessidades e prioridades dos motoristas de vans. O prefeito Marcelo Crivella confirmou nesta quinta-feira a convocação de 200 novos docentes para repor exonerações e falecimentos de servidores de educação. Crivella reforçou que, apesar das limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, existe a liberação para que a administração chame aprovados em concursos, diante da necessidade da reposição das vagas abertas. Além disso, foi aberta a possibilidade de migração dos docentes para 40 horas. Ao todo, 198 pessoas vão ser beneficiadas. A medida encerra uma demanda antiga de docentes do município, aprovados no concurso de 1992. Os conselheiros do Tribunal de Contas do município do Rio começaram a discutir, nesta quinta-feira, um relatório sobre uma série de ordens de pagamento referentes a despesas da Prefeitura, com fornecedores nos últimos meses da gestão de Eduardo Paes, em 2016. Numa denúncia feita em 2017, a Controladoria Geral do município afirmava que faltavam R$ 18.560.000 para fechar as contas. O relatório do conselheiro Filipe Puccione chegou a uma conta diferente. Mesmo se todos os fornecedores tivessem sido pagos, ainda deveria sobrar R$ 38.900.000. A maioria dos conselheiros entendeu que não houve irregularidades no fechamento das contas de 2016. E as tarifas de água para consumidores da CEDAI no estado do Rio vão ser reajustadas em 5,9390% a partir de 1º de agosto. Na prática, o consumidor vai pagar três correções, sendo uma parte que diz respeito à reposição da inflação acumulada em 12 meses. Uma parcela equivale a um reajuste tarifário extraordinário e o restante referente a um valor residual a ser aplicado agora. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira. Na composição do percentual de aumento, a CEDAI considerou a variação do índice de preços ao consumidor amplo de 2,8550%, acumulada no período de 12 meses, entre maio de 2017 e maio de 2018. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Oh, Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Está em exibição no Centro Cultural Banco do Brasil a exposição gratuita Construções Sensíveis. Junto ao importante legado do concretismo e neoconcretismo brasileiro, são apresentadas as poéticas abstratas artes que prosperam em outros países a partir dos anos 30. Pensado especialmente para o Brasil, a mostra presta uma sutil homenagem à exposição Arte Agora 3, destruída num trágico incêndio em 78, quando ocupava um museu de arte moderna no Rio de Janeiro. O CCBB fica na rua 1º de Março, nº 66, no Centro, com funcionamento de 4ª a 2ª, das 9 da manhã às 9 da noite. A Feira Medieval Carioca chega à Quinta da Boa Vista no dia 8 de julho. O público vai poder praticar arco e flecha, simular lutas de espadas, além de dispor de barraquinhas que vão vender artigos místicos e acessórios para que todos possam desfrutar esta viagem no tempo. Na última edição, o evento reuniu 20 mil pessoas. A Quinta da Boa Vista se localiza na Avenida Dão Pedro II, em São Cristóvão. Devido ao sucesso da produção de Allan Kardec e Um Olhar para a Eternidade, o elenco se reuniu em nova montagem no Teatro Vanucci. Cirano Rosalém assina a dramaturgia, enquanto Rogério Fabiano e Érica Colares dividem a direção. Em cena, o público vai poder presenciar passagens marcantes da vida de Kardec. A classificação indicativa é livre e a peça tem sessão única na quarta às 9 da noite e na quinta às 6 da tarde. O ingresso tem custo de R$ 70. O Teatro Vanucci fica na Rua Marquês de São Vicente, número 52, no Shopping da Gávea. Nesta quinta-feira, a aguardada animação Os Incríveis 2 estreou nos cinemas em uma trama que se passa apenas poucos meses depois da história do primeiro filme. Em casa, o patriarca Beto, o Senhor Incrível, vai tentar cuidar do engraçado e mais novo filho que está descobrindo novos poderes, já que sua esposa, a Mulher Elástica, está ocupada salvando o mundo dos vilões. O filme pode ser conferido nos cinemas de todo o Brasil. E essas foram as novidades do Cultura Lazer de hoje. Eu volto na próxima com muito mais. Até a próxima Jade Marinho. Até a próxima Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro, temperatura estável, umidade relativa no ar 94%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O presidente Michel Temer se reuniu no Palácio do Planalto com o chefe da delegação do Partido Comunista da China, Yang Xiaodou, e um grupo de políticos chineses. Neste encontro, foi ratificada a determinação de ampliar as relações em distintos setores com o país asiático, principal parceiro comercial do Brasil. Atualmente, o superávit na balança comercial é superior a 11 milhões e 700 mil dólares. Na conversa, Temer afirmou que o Brasil mantém uma relação política, econômica e cultural muito fértil com a China. Xiang Xiaodou reagiu afirmando que os dois países compartilham ideias e objetivos. E agradeceu a atuação do presidente da República nas relações bilaterais. O prazo para sacar o abono salarial do PIS-PASEP termina nesta sexta-feira em todo o Brasil. Segundo o balanço mais recente do Ministério do Trabalho, pelo menos 2,2 milhões de trabalhadores que possuem direito ainda não retiraram o benefício. Esse número representa 10% do total. De acordo com o Ministério, o estoque de recursos disponíveis para a retirada está estimado em cerca de 1,6 bilhão de reais e o prazo não será prorrogado. O pagamento do abono começou em 27 de julho de 2017. O valor que cada um tem a receber depende de quanto tempo ele trabalhou, formalmente, em 2016, na iniciativa privada ou no serviço público. O presidente Michel Temer assinou um decreto que reserva 30% de vagas a estudantes negros nas seleções de estagiários e menores aprendizes na Administração Pública Federal. De acordo com o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, a reserva de vagas é obrigatória para órgãos da Administração Pública Federal, autarquias e fundações. Ainda segundo o ministro, no caso de estantais e sociedades de economia mista, a medida é facultativa. Na cerimônia desta quinta-feira, aderiram a reserva de vagas para estudantes negros a Petrobras, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Segundo o líder da pasta, a autodeclaração segue o quesito de cor-raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. A educação infantil vai ser avaliada pela primeira vez no ano que vem pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. Atualmente, as avaliações nacionais são aplicadas apenas a partir do ensino fundamental. Ao contrário das outras etapas, as crianças das creches e pré-escolas não terão que fazer nenhuma prova. A avaliação será por meio de questionários aplicados a professores, dirigentes e equipe escolar. Serão avaliadas, por exemplo, questões de infraestrutura e formação dos professores. As escolas serão bem ou mal avaliadas se ofertarem as condições necessárias para o desenvolvimento das crianças. entram no cálculo, entre outras questões, a oferta de brinquedos. E o anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Rocieli Soares. Cinco minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Nesta quinta-feira, o Facebook anunciou que vai adotar ao Brasil, antes das eleições de outubro, ferramentas de transparência em anúncios políticos. O recurso está em uso em poucos países, como nos Estados Unidos, por exemplo, e aqui esta ferramenta será novidade. A medida tem foco sobre as eleições, valendo para conteúdos políticos em geral. Será criada uma identificação de anúncios políticos para diferenciá-los de outros. Isso foi um dos motivos que preocupou a companhia, pois trazia um design que não se destacava com os outros posts. Os usuários da plataforma de fotos e vídeos, o Instagram, agora vão poder contar com uma versão do aplicativo mais leve. O Instagram Lite consome menos armazenamento interno e memória, mas vale lembrar que o aplicativo não conta com todos os recursos quanto à versão principal. Até o momento, o programa só está disponível para poucas contas localizadas no México e até o momento sem previsão de chegar a outros países. Feito por desenvolvimento italiano, o aplicativo Transcriber transforma os áudios do WhatsApp em texto. O app pode ser baixado de forma gratuita, já que não há um plano pago, é leve e está disponível apenas para Android. Em poucos segundos, o programa converte o arquivo sonoro em formato textual, que pode ser copiada e compartilhada. A vantagem do Transcriber é a possibilidade de poder ver a mensagem onde não é permitido ou inadequado escutar áudios. E também ele oferece uma definição do idioma onde é possível escolher entre 42 opções de línguas. E a última novidade envolve estudantes brasileiros do estado de São Paulo que fizeram uma apresentação do próprio projeto em Washington, nos Estados Unidos. Os jovens fizeram testes de utilização de cimento na construção de casas no espaço para integrantes da Agência Espacial Americana, a NASA. Os alunos possuem faixas etárias entre 12 e 13 anos e são os únicos brasileiros entre 10 mil participantes no país norte-americano. O trabalho foi escolhido dentre 72 ao todo no Brasil. E o concurso foi promovido pelo governo dos Estados Unidos. O projeto vai ser enviado à Estação Espacial Internacional em um foguete que será lançado hoje no Kennedy Space Center, em Cabo Canaveral, no estado da Flórida. E fecha as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã. Amanhã não, que eu estarei de férias com muito mais para vocês. Até a próxima, Bruna Moura. Até a próxima e boas férias. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,8384 para compra e R$ 13,8396 para venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,4744 para compra e R$ 4,4770 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E inflação de maio medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de 1,38%. A Bovespa opera em alta, de 1,64%. Um total de 34 casas foram evacuadas após um incêndio em Sedwood Moor, na área chamada Grande Manchester, no norte da Inglaterra, apesar de não ter relatos de feridos. O fogo, classificado pelas forças da ordem como de grandes proporções, começou no último domingo, mas nos últimos dias se estendeu devido às altas temperaturas nesta semana na Inglaterra. De acordo com a polícia local, 34 casas foram evacuadas ontem à noite na região de Calico Crescent, depois que os ventos espalharam as chamas nesta área residencial. As autoridades municipais informaram que duas escolas permanecerão fechadas, enquanto os bombeiros tentam controlar o fogo. Quase 600 manifestantes foram presos durante uma ocupação de um prédio de escritórios do Senado dos Estados Unidos, em Washington, nesta quinta-feira. Quando condenaram com gritos a posição de tolerância zero do presidente norte-americano Donald Trump sobre a imigração ilegal, os manifestantes, em sua maioria mulheres vestidas de branco, estavam sentadas no chão de mármore do edifício do Senado e se enrolaram em cobertores de prata, semelhantes àqueles dados às crianças imigrantes separadas das suas famílias por agentes de imigração dos Estados Unidos. A polícia do Capitólio alertou os manifestantes que seriam presos se não deixassem o prédio. Logo depois, os ativistas foram enfileirados contra uma parede em pequenos grupos e a polícia confiscou seus cobertores e placas. As autoridades da Indonésia anunciaram nesta sexta-feira o fechamento temporário de três aeroportos nas ilhas de Java e Bali, após a erupção do vulcão Agung, que afeta quase 450 voos e cerca de 75 mil passageiros. As instalações dos aeroportos vão permanecer fechadas até as autoridades avaliarem a situação. Além disso, outros dois aeroportos com voos domésticos, ambos no leste da ilha de Java, suspenderam suas operações. De acordo com as agências locais, a erupção enviou uma coluna de cinza de até 2.500 metros de altura, embora o nível de alerta não tenha sido elevado, que permanece em situação moderada. E os líderes da União Europeia chegaram a um acordo na madrugada desta sexta-feira sobre a questão migratória, após a Itália exigir de seus sócios compromissos concretos na gestão da chegada de imigrantes ao bloco. A proposta prevê a criação de centros para a seleção de imigrantes e plataformas de desembarque fora do bloco europeu. Uma das propostas mais importantes passa pela criação voluntária de centros controlados para migrantes nos países do bloco, que enfrentou a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Nesses centros, aconteceria uma seleção das pessoas resgatadas no mar, entre aqueles que podem receber asilo e os que devem ser devolvidos aos seus países de origem. No Rio de Janeiro, 11 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres Privatização da Eletrobras pode não sair este ano e o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais informações. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, declarou que há a possibilidade do governo não conseguir privatizar a Eletrobras até o fim deste ano. Em viagem aos Estados Unidos, ele detalhou que o cronograma está cada vez mais apertado para que a venda da estatal saia ainda em 2018. Os prazos estão mais curtos para fazer uma operação este ano. E a gente ainda não aprovou a lei da privatização dos distribuidores. O ministro também ressaltou que a privatização das distribuidoras estaduais deficitárias é pré-condição para a operação de capitalização da Eletrobras. Segundo o Guardia, o processo de venda de seis distribuidoras de energia elétrica vinculadas à estatal, que tem acumulado prejuízos, prejudica o processo de privatização da empresa. Para o coordenador geral de planejamento estratégico, supervisão e avaliação da gestão do Ministério de Minas e Energia, Ricardo Brandão, a privatização da Eletrobras poderá reduzir a tarifa de energia elétrica para o consumidor em médio e longo prazo. No agregado, tanto no curto prazo, em 2019, quanto a médio e longo prazo, quando já entram outros elementos que nem foram quantificados aqui de aumento de eficiência, de redução de perdas, aí de fato o desenho aponta para um impacto na média para o consumidor mais baixo. No dia 15 de junho, o governo publicou o edital de leilão das distribuidoras e aguarda a aprovação pelo Congresso de um projeto de lei que trata especificamente dessas empresas. A proximidade do recesso parlamentar, aliada às festas de São João e Copa do Mundo, dificultam a tramitação do projeto na Câmara. Originalmente, os leilões das distribuidoras estão marcados para 26 de julho. Relator da Comissão Especial da Câmara, responsável por analisar a privatização da Eletrobras, o deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, defende que se for privatizada, a estatal irá atuar como uma corporação. A União não vai controlar, não será uma estatal, mas a União terá o controle sobre grandes decisões. Desnacionalizar a empresa não será possível, permitir que um só dono mande da empresa, não será possível, permitir que as concessionárias sejam distintas, não será possível. Portanto, a União garantirá que esta empresa será, no conceito do jargão do mercado, uma corporação, como os americanos chamam de corporation, e não uma empresa de propriedade de nenhum dos empresários do setor de hoje, do Brasil e de fora. Enviado ao Congresso no início do ano, o projeto de lei que permite a privatização da Eletrobras tramita na Câmara dos Deputados. Mas a Comissão Especial que discute a proposta não se reúne desde maio. A privatização da Eletrobras pode render até 12,2 bilhões de reais ao governo, apenas com o pagamento da concessão de hidrelétricas da estatal pelo futuro controlador. Reportagem Paulo Henrique Gomes Lei que regula a rescisão contratual de imóveis pode ser aprovada no Senado. Mais informações com o repórter Rafael Costa. Está nas mãos dos senadores uma lei que pode trazer mais segurança jurídica ao mercado imobiliário. Trata-se do projeto de lei 1220 de 2015, de autoria do deputado Celso Russo Mano, que regulamenta a rescisão contratual unilateral de imóveis, também conhecida como destrato. Segundo especialistas, a aprovação do projeto é fundamental para a segurança do setor. Depois de ser aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto agora está no Senado, e pode ser votado antes do recesso parlamentar. A proposta é tratada como uma das prioridades de aprovação em integras chamadas pautas microeconômicas. O projeto estabelece que o consumidor tem direito à rescisão contratual, inclusive se já estiver ocupando o imóvel. Neste caso, a construtora pode descontar possíveis prejuízos pelo uso do imóvel. No caso de atrasos que superem seis meses para a entrega das chaves, o consumidor pode desfazer o negócio, já que a lei garante o direito a receber o valor pago integralmente. O presidente do Secov São Paulo, Flávio Amari, exemplificou as consequências que as rescisões sem regulamentação podem trazer. Trave uma consequência bastante negativa para o empreendimento, para aqueles consumidores, para aqueles compradores de imóveis que continuam pagando, na medida em que sai o caixa da empresa para pagar essas rescisões. Pode trazer problemas na entrega das obras, pode trazer problemas, até em última análise, na solvência das empresas e trazendo como consequência a queda do nível de emprego, a queda do nível de investimento e uma dificuldade econômica para o próprio país, que hoje precisa exatamente do contrário. A atividade imobiliária é forte geradora de emprego e a regulamentação, a segurança jurídica para o processo certamente vai trazer uma retomada no investimento, vai trazer uma retomada na criação de empregos. O deputado Rodrigo Garcia, líder do DEM na Câmara, salienta que o projeto pode ser um salto para o setor, também no quesito emprego. O projeto também estabelece pontos que são muitas vezes contestados pelos consumidores. Por exemplo, se a empresa demorar mais de seis meses para entregar as chaves e o consumidor desistir do contrato, a empreiteira terá que ressarcir 100% o cliente, com multa em até dois meses. Se o consumidor desistir da compra por conta própria, a restituição vai acontecer se os pagamentos forem feitos diretamente ao incorporador. No entanto, será descontado a multa e a comissão da corretagem, que não deve passar de 25% da quantia já paga. Ainda não há prazo definido para o texto ser votado no Senado. Reportagem Rafael Costa. Pesquisa aponta que 90% de saladas prontas para consumo tem coliformes acima do permitido pela Anvisa. E a repórter Larissa Lago tem mais detalhes. Por ser uma opção rápida e prática, a comida pronta para consumo já está presente na vida de muita gente. Mas é preciso cuidado. As verduras e saladas entregues em deliveries e oferecidas no fast food, por exemplo, contêm alto risco de contaminação, o que pode causar infecções intestinais, pulmonares e até faringite. É o que revelou uma pesquisa feita pelo curso de biomedicina do Centro Universitário Unimetro Campo Aiden. Os testes foram feitos com 12 saladas provenientes de entregas delivery e 8 de fast food. E revelaram que 90% das amostras apresentam coliformes fecais em quantidade 10 vezes maior do que aceita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A nutricionista Roberta Conejo acredita que ter o cuidado de saber a procedência dos alimentos, principalmente os cruz, é importante na hora de decidir onde comer. Acho que é importante saber a procedência das saladas, né? No caso, se elas são sanitizadas. Porque toda salada tem que ser sanitizada com produto específico para as saladas, né? Principalmente os cruz, os alfazes, tomates. Tem que saber se, por exemplo, o restaurante tem uma nutricionista, se tem um manual de boas práticas ou não. São coisas que são importantes. Você não deve comer em qualquer restaurante. Roberta também ressalta que todos esses cuidados são importantes para evitar infecções e doenças no intestino, no estômago e nos pulmões, por exemplo. É bom ficar atento principalmente em idosos e crianças que são mais vulneráveis. Pode dar quadros de diarreia, desidratação, se tiver alguma bactéria no alimento, que esse alimento não foi sanitizado, né? E é mais perigoso quando você está lidando com crianças idosas, porque é um público que desidrata muito fácil, né? Então, são alguns cuidados que são importantes. Se você acabou tendo uma intoxicação alimentar depois de comer fora, o recomendado pela especialista é se hidratar com água de coco ou bebidas isotônicas. Caso o quadro se agrave, o mais indicado é procurar um médico. Reportagem Larissa Lago. Agricultores familiares terão 31 bilhões de reais em créditos para a produção de alimentos. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. O governo federal anunciou um novo plano safra para o período 2018-2019 e, desta vez, serão ofertados 31 bilhões de reais em crédito para a produção de alimentos com taxas reduzidas. Com a queda da taxa básica de juros na economia Selic, o governo optou por também reduzir os juros cobrados dos produtores rurais, o que derrubou as taxas mais altas de 5,5% ao ano para 4,6%. Assim, os agricultores terão a oportunidade de usar os recursos para custeio e investimentos, como, por exemplo, compra de máquinas e sementes. Além disso, será possível financiar motocicletas para deixar a produção mais dinâmica. O secretário especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, Jefferson Coriteac, explica como isso pode facilitar a vida dos agricultores. A possibilidade do agricultor familiar poder adquirir as motocicletas irá ajudá-lo no transporte de cargas e distribuição de seus produtos. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o Plano Safra tem medidas voltadas também para a segurança jurídica da terra e regularização fundiária, acesso à terra, seguro para produção, assistência técnica e extensão rural e atividades para o semiárido. Para produzir, não basta apenas o crédito. Por essa razão, o nosso Plano Safra, que agora é plurianual, ele vai até 2020, também possui ações para conferir segurança jurídica ao produtor, com sua titulação e regularização fundiária. Um levantamento feito pelo governo mostra que a agricultura familiar tem um peso importante para a economia brasileira. Com um faturamento anual de 55 bilhões e 200 milhões de dólares, caso o país tivesse só a produção familiar, ainda assim estaria na lista dos maiores produtores de alimentos. Os dados fazem parte de uma comparação entre dados do Banco Mundial e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quando se soma a agricultura familiar com toda a produção, o Brasil passa da oitava para a quinta posição, com um faturamento de 84 bilhões e 600 milhões de dólares por ano. Segundo o governo, o Plano Safra vai atender cerca de 40 milhões de agricultores familiares, que representam 84% dos estabelecimentos rurais, e são responsáveis pela produção de 70% dos alimentos do país. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, seleção brasileira pode ter alterações para a partida contra o México? Exatamente, Claudio Soares, bom dia para você. Bom dia, Bane Barbosa. Bom dia e parabéns, Mirosmar. Bom dia e parabéns, Mirosmar. Parabéns, Mirosmar. Por mais um ano de vida, muita saúde, muita paz, antes de tudo, né, Mirosmar? Muito obrigado, amigo, está aqui na mesa, né? Mais um ano de vida, 2x2 agora? Isso. Exatamente. Olá, amigos ouvintes. Vamos falar do futebol, né? A Copa do Mundo segue firme e forte. Pois é, e a seleção continuou seus trabalhos para o jogo contra o México, na segunda-feira, às 11h da manhã, em Samara, e o técnico Tite ganhou um reforço, já que, em meio de tantas baixas que ele vem recebendo, com tantos jogadores contundidos, o Danilo conseguiu se recuperar, já está treinando normalmente com a seleção brasileira, agora resta saber se o Tite vai utilizá-lo ou não no jogo contra o México. Acho muito difícil. E você, Mirosmar, o que você acha? Concordo com você, acho difícil, porque o Fagner até que não complementeu, né, jogou bem as partidas, embora aquele lance lá contra a Sérvia, que tomou um susto, que botou um cara de 1,89m, e ele com 1,68m para marcar. Então, perdeu na bola aérea, deu um susto só naquele lance, mas no si, assim, no todo, ele está jogando bem, não tacou pelo interno, então deve manter a titularidade. Com certeza. E amanhã começam as oitavas de final já, os confrontos decisivos, começa, como eu venho dizendo aqui, desde o início da semana, vai começar um outro campeonato, aquelas equipes que... Que campeonato, né, nesse sábado agora, né? Pois é, os times que terminaram mal, conseguiram se cascar na bacia das almas, ou em outras... Tipo uma Libertadores da vida. Tipo uma Libertadores. Estão avançando, avançaram, e podem dar trabalho, que é o caso da Argentina. A Argentina conseguiu se classificar aos 42 minutos da segunda etapa, joga contra a França amanhã. Amanhã também teremos Uruguai e Portugal. Dois jogados. O que espera desses dois confrontos, hein, Mirosmar? Começa já com um confronto de três títulos mundiais, né? Dois da França, dois da Argentina e um da França, né? Ah, são três, três, é verdade. É três, é. A Argentina ganhou em 86, 78, e a França em 98. E a França que está com... está defendendo um tabu, né, que tipo 40 anos que ela não perde com a seleção da Comebol em Copas do Mundo. Desde 78 para a própria Argentina, que ganharia no futuro o Campeonato Mundial daquele ano. Então agora já começa com esse jogo que é muito pesado, né, com a Copa do Mundo. Exato. E o Uruguai com o Portugal na sequência, que... Uruguai 100% de aproveitamento, pegando a seleção do Cristiano Ronaldo, que é um ótimo jogo, um ótimo atrativo. Ou seria o Cristiano Ronaldo mais 10, né? Acho que não estaria errado em dizer. Ou seleção nacional do Cristiano Ronaldo. Boa, bem lembrado. No domingo já teremos outros dois confrontos. As donas da casa... A dona da casa, a Rússia, vai enfrentar a Espanha. A Espanha é favorita, mas a Rússia tem um fator campo, né? Que a gente muito utiliza aqui no futebol nacional. E de tarde teremos o confronto entre duas surpresas, podemos dizer assim. Acho que não, né? Croácia e Dinamaca se enfrentando. O que esperar desses dois duelos? Olha, Espanha é muito favorita com a Rússia. Ela já viu que com o Uruguai não jogou bem a Rússia, porque o pessoal ficou, nossa, goleou da Arábia, ganhou do Egito. Realmente mostrou que o futebol não ia estar tão bom assim, porque perdeu tranquilamente, tomando um 3x0 muito fácil do Uruguai na terceira rodada da fase de grupos. E a Espanha tem mais camisa. Então vamos ver se ela não vai falhar nessas horas, né? E botar a camisa e o título mundial, que ela já foi com uma vez, na frente, né? Antes desse jogo. E já a Croácia e Dinamarca. A Croácia, que também, uma seleção 100% de aproveitamento, ganhou da Argentina tranquilamente na fase de grupos por 3x0. Enquanto uma Dinamarca, que está mais para lá do que para cá, né? Passou arrastadinha. Exato. E a gente conheceu também ontem o possível adversário, podemos dizer, o confronto do nosso adversário, caso a gente passe pela seleção mexicana, que vai ser o confronto entre Bélgica e Japão. Eu estou do respeito ao Japão, mas é a Bélgica, né, que está passando. Também acho. Eu acho que eu tenho falado aqui que a seleção belga, ela não foi testada da forma efetiva, vai ser... Essa geração é tudo isso mesmo que todo mundo acredita. O primeiro teste vai ser o Brasil, pelo jeito, né? É, a gente espera que sim. A seleção japonesa que conseguiu um feito de ser a primeira seleção a se classificar na história do Mundial pelo Fair Play, já que tomou menos cartões amarelos do que a seleção de Senegalese. A seleção C4, né, para a Senegal nesse quesito, né? Acabou que o Senegal teve que ser eliminado, né? Exato. E os outros dois jogos que também vamos conhecer nas oitavas de finais vai ser o confronto entre Suécia e Suíça. É o confronto que a gente vai... Eu acho que o Sussu. É, Sussu. Muito bom. E o jogo entre Colômbia e Inglaterra, e fechando assim as oitavas de final, eu acho que é um dos melhores, acho que em questões de confrontos, assim, ficou bem dividido, assim. Então vai ter emoção em todas as partidas, né, Mirosmar? Sim, mas Inglaterra e Colômbia estão me chamando a atenção que pode muita gente pensar que a Inglaterra, por ter história em Copa do Mundo, ser favorita. Mas a Colômbia pode surpreender. Acho que a Colômbia tem uma grande chance de ganhar da Inglaterra. Eu digo até que a Colômbia é favorita. Eu acho que a Inglaterra não é tudo isso. E a seleção colombiana vem apresentando bom desempenho nessas últimas partidas no Mundial. Perdeu para o Japão, mas foi um caso do destino, já ficou com um jogador a menos. E a seleção colombiana eu acho que é favorita para o jogo contra a Inglaterra. E um detalhe, né, Suécia, Suíça, Inglaterra e Colômbia, uma dessas quatro será semifinalista da Copa do Mundo. Pois é, né, vamos aguardar então, né? Então fechamos por hoje, Mirosmar. Sim. Com essas informações encerramos aqui a nossa participação e até a próxima. Até a próxima, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até a próxima, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Tribunal de Contas do Município do Rio conclui que ex-prefeito Eduardo Paes não deixou o déficit para Marcelo Crivella. Tarifa de água da CEDAI será reajustada em 5,93% no estado do Rio de Janeiro. Decreto que reserva 30% das vagas de estágio na Administração Pública Federal a estudantes negros é assinado. Ministério da Educação terá novo sistema de exames que vai passar a avaliar creches em 2019. Erupção de vulcão fecha três aeroportos na Indonésia e afeta 446 voos. União Europeia fecha acordo sobre migração após horas de negociação em Bruxelas. Grande Jornal Rio Notícias Apresentação Cláudio Soares Ivânia Barbosa Reportagens Paulo Henrique Gomes Rafael Costa Larissa Lago Cíntia Moreira Rimiros Marçales Redação Adriano Dias Bruna Moura E Jade Marinho Na técnica Jefferson Viola Coordenação de Jornalismo Lohane Alvim Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro A seguir... Grande Jornal Rio Notícias A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL